My mom, don't cry Hoje eu que tô no plantão, GK for the seven Quero te dar o melhor que a vida te leve Sei que não é o que a senhora sonhou pra mim Don't cry se ouvi Tiro pro alto, pros irmão que não tão aqui Se for os que já já vai cantar li-li Que logo tá na quebrada pra se divertir